Fala galera, aqui quem? Fala vagabes manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e curiosidade hoje de atualização né, e também tiveram algumas mudanças no mapa e vou mostrar aqui para vocês todas essas mudanças que ocorreram no mapa na atualização de hoje, beleza? Começando aqui com o mais óbvio de todos que é a nova pista de corrida com certeza faz referência ao novo quadriciclo né, que chegou hoje também o Quad Ajato se não me engano é o nome dele e obviamente essa pista aqui faz referência a este novo veículo quando os cards foram adicionados, eles colocaram aquela pista de corrida né, lá de asfalto e tudo mais, lá no canto do mapa e agora aqui ó, bem próximo do cruzamento da sucata aqui onde era o campo de futebol, tinha uma cabeça de pedra aqui no meio também agora tem essa pista de corrida, mas pelo jeito ela não está totalmente pronta não sei se eles vão continuar com essas paradinhas aqui no canto porque ó, se olhar de cima ó, dá para ver que isso aqui é uma pista de corrida né começa aqui né, aqui tem a largada, vem para cá, aí sobe aqui, desce aqui, vem para cá e dá a volta e termina aqui né dá tipo aqui nessa rua, então ó, dá para ver que tem uns conezinhos aqui realmente é um circuito né então pode ser que né, no futuro aí do jogo eles terminam de construir essa pista de corrida ou pode ser que ela fique assim também, já que se trata de um quadriciclo mesmo né aqui tem as bandeirinhas e tudo mais, então este é o novo local que tem no mapa novo local, não muito grande, mas tem alguns baús por aqui ó entrando aqui nessa construção aqui, no andar de cima aqui perto do banheiro tem um baú aqui em cima da cama e aqui embaixo né, no térreo aqui mais ou menos, tem um baú aqui tem, tem um baú aqui em cima, então tem dois baús nesse local e mais um baú aqui em cima desse caminhão então, um local de três baús, não é um local cheio de loot mas, para você cair solo, talvez seja até consideravelmente um local bonzinho né outra parada que foi adicionada no mapa hoje essas paradinhas aqui de você dar um tiro no alvo, beleza? vários deles foram espalhados pelo mapa e é muito provável que seja relacionado com algum desafio semanal mais certo ainda que seja algum desafio dessa semana né que serão lançados aí na quinta-feira então, se você se deparar com isso aqui né, não se apavore porque provavelmente né, fará parte de algum desafio dessa semana e eu não sei se eu estou ficando louco ou é só no modo parquinho que aparece isso aqui mano mas eu encontrei vários carros e trailers com essas paradinhas aqui atrás espalhadas pelo mapa eu não sei se já estava no mapa, para ser bem sincero então, se eu estiver falando besteira aqui que foi adicionado nessa atualização de hoje por favor me corrijam mas enfim, tem um trailer aqui com um carro aqui nessa parte próximo do parque agradável aqui bem perto de Torres Tortas também tem um aqui em cima dessa montanha, desse morrinho ali ó tem um trailer eu não lembro de ter isso aqui mano então por isso que eu estou falando aqui para vocês tem um trailer com um carrinho aqui também pode ser que seja só no modo parquinho que apareceu isso ou também que seja relacionado com algum desafio semanal aqui em cima também ó, tem um trailer com essa parejinha aqui atrás eu não sei bem o que é isso mas enfim, já que eu estou aqui em Torres Tortas a outra mudança que teve aqui no mapa é essa maldita construção que manos aí porque games cara, não gostam disso aqui tá claro para todo mundo né ficou uma temporada inteira para eles terem construído todo era tipo uma lojinha aqui né, e tudo mais ficou nem uma semana o cubo veio e destruiu tudo aí agora tem essa máquina de demolição que está destruindo tudo novamente então é provável que essa construção fique zerada de novo tipo, seja destruído completamente novamente e depois seja construída de novo mano é, Epic Games realmente não gosta muito disso e é provável também que em breve veremos mais pallets aqui né porque quando essa construção estava sendo construída tinham muitos pallets aqui por perto o pessoal gostava de vir aqui farmar madeira então é provável que em breve né teremos os pallets aqui novamente é, pelo jeito essa construção aqui Epic Games não gosta muito não e a última mudança que eu pelo menos encontrei no mapa na atualização de hoje se eu esqueci de alguma mudança por favor comente aí embaixo que vai ser útil para todo mundo ok que é esse caminhãozinho aqui de pizza não é um caminhão de sorvete é um caminhão de pizza tem um tomatão aqui em cima e está do lado aqui do templo do tomate né aqui também tem alguns balãozinhos né e é só isso basicamente esse caminhão da pizza mano porque aqui não tem loot não tem nada é só para decoração mesmo pode ser também que esse caminhão faça alguma referência a um futuro local do mapa né que é uma pizzaria muita gente estava falando que ao invés do templo dos tomates seria uma pizzaria aqui né no lugar do restaurante do tomate pode ser que esse caminhãozinho veio aqui só para fazer referência a um possível futuro local no mapa né quem sabe mas enfim galera essas foram todas as mudanças no mapa que eu encontrei que ocorreram na atualização de hoje se eu esqueci de falar mano alguma mudança por favor comente embaixo que vai ser útil para todos ok e mano se você gostou do vídeo deixa seu like porque não custa nada e me ajuda muito comente embaixo se você gostou aí dessas mudanças não foram mudanças tão significativas assim mas né já servem aí para o pessoal dar uma investigada nesses novos locais digamos assim e mande aparecer um amigo também para ele ficar sabendo de todas as mudanças que ocorreram no mapa na atualização de hoje ok então é isso galera aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falows e eu fui e aí Vamos lá.